Boa vez! Olha lá, tudo a bailar esta música é muito bonita! Que chato e que desgostos nesta vida E até perdi as forças e a vontade de viver Mas Deus deu-me coragem para seguir meu caminho Sem nada a temer Um das vezes eu cresci chorando Meu Deus não me abandone e ensina-me a sonhar E agora quando canto tenho uma luz que me guia Para me acompanhar Sempre que a tristeza me invade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor E assim sobrevigo sem marcas e lamentes Rezando ao Senhor Todo mundo! Eu tenho um pé em Deus Por mais que a minha vida não cair a sofrer Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me iluminei e me faz vencer Eu tenho um pé em Deus Por mais que a minha alma cair a maior dor Eu sou real e vento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para quê? Para não me perder Eu tenho um pé em Deus Quantas vezes eu recentei chorando Meu Deus não me abandone e ensina-me a sonhar E agora quando canto tenho uma luz que me guia Para me acompanhar Sempre que a tristeza me invade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor E assim sobrevivo sem marcas e lamentes Rezando ao Senhor Eu tenho um pé em Deus Por mais que a minha vida não cair a sofrer Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me iluminei e me faz vencer Eu tenho um pé em Deus Por mais que a minha alma cair a maior dor Eu sou real e vento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Meu Deus poder estar Jesus Filho de Maria O Rei e Salvador Que morreu na cruz Meu Deus Senhor, eu me conduz Leva-me à montanha À frente do céu Onde está Jesus? Conto vocês, como é que é? Sou-me à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz Ele abre na montanha Fui beijado com a luz E no coração Falei com Jesus Que lave na montanha Fui beijado com a luz E no coração Falei com Jesus E lá na montanha Fui beijar a clínica E no coração Que lave na montanha Quis o rir? Podem descansar um bocadinho Falei Falei com Jesus Falei com Jesus Obrigado.